Vai fazer uma colher de pau, eu quero chorar neném ou pra beber mingau Vai fazer uma colher de pau, quer chorar Quero enfim de novo! Eu disse, mãe, vai fazer uma colher de pau, eu quero chorar neném ou pra beber mingau Vai fazer uma colher de pau, quer chorar neném Sei, 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 é o filho de papai O meu pai chorado, ele quer burro, ele é o filho de papai Toma, gagao, toma, gagao, um, dois, três E toma, nenê, toma, gagao, toma, nenê 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 E a mãe vai fazer uma colher de pau Quer chorar, nenê, pra beber, bigau E a mãe vai fazer uma colher de pau Quer chorar, nenê, pra beber, bigau É o filho de papai Eu vou chorar, nenê, pra beber, bigau E eu vou chorar, nenê, pra beber, bebou, nenê E eu vou chorar, nenê, toma, gagao, uma, gagao E eu fiz uma, nenê, toma, gagao, toma, gagao Que estilo é esse? Você tá entregada E a toma, nenê Samba de negro Samba de negro Fui para parar